Oi, oi, tudo bom? Tudo bem? O meu médico me passou essa receita aqui. Laura, é pra ti? Sim. Sim. Laura, é o seguinte, tu vai usar por três dias, tá? Uma vez de manhã, uma vez de noite, para sete dias, depois tu usa por mais três, uma vez de manhã, uma vez à noite, tá bom? Pode passar no caixa. Oi, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia.